De momento, o deputado Sargento Rodrigues e já vários convidados, inclusive presidentes de sindicatos e associações de classe, já se faz presente na Auditora da Assembleia. A presidência nos teve no parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos à chegada dos convidados. Estão suspensos os trabalhos. A presidência registra já a mesa dos trabalhos. O senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, o senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto, o senhor Marcelo Hipólito Rodrigues, superintendente de tributação da Secretaria de Estado da Fazenda. Também registramos a presença, com alegria, dos senhores e senhoras representantes de sindicatos e associações, do coronel PM Geraldo Arnaldo Doro Pereira, assessor de relações institucionais da União dos Militares de Minas Gerais, nesse ato representando o coronel Zéder Gonçalves, do patrocínio. A doutora Maria de Lourdes Camille, presidente dos sindicatos delegados de polícia do Estado de Minas Gerais. O senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente dos sindicatos e servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A senhora Luzana de Assis Moreira, presidente dos sindicatos e servidores do Público do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais. O senhor Vladimir Batista Dantas, presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais. O senhor Abel Silvero da Silva Júnior, diretor dos sindicatos e superiores criminais do Estado de Minas Gerais. Representando o senhor Wilton Ribeiro Salles, presidente dos sindicatos e superiores criminais do Estado de Minas Gerais. Também se faz presente o senhor Jadson André de Souza, diretor financeiro da Associação Central Única dos Militares do Estado de Minas Gerais, nesse ato representando o subtenente Wesley da Silva Soares. Ficou alguma associação sem ser citada? Não? Ao centro social. Então vamos citar aqui o centro social. O pessoal tem que atualizar os dados lá do doutor Lopes lá. A presidência também registra com alegria a presença do subtenente doutor Márcio Lopes e também advogado do centro social dos cabos e soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Agradecemos a ilustre presença. Acredito que já deva ter nominado a todos. A gente está a pedir a que todos possam considerar essas cadeiras aqui da frente, caso queiram sentar, como a extensão da mesa, uma vez que se chamar alguns aqui vai ficar outros, sem poder ser chamado, por causa do número de representantes de sindicatos e associações. mas prestigiando aqui sempre, obviamente, que ainda sou do modelo mais antigo, né, doutora Camille? E quem tem modelo mais antigo tem algumas diferenças que a gente não pode abrir mão delas. Eu convido a tomar assento a mesa dos trabalhos aqui em cima, à minha direita, a doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, também, a senhora Luzana de Assis Moreira, aqui à minha direita, presidente do Sindicato dos Servidores do Público do Sistema Socioeducativo. Então, em deferência das nossas mulheres aqui, sindicatos e associações. Você está representando algum ou está junto? Obrigado. 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 Vocês sabem demais. Nossa! Só uma vez, vamos andar ainda definida a situação deles? Não, agora o governo entrou com um adinho agora para falar que, o fim do da... E a política de ressocialização não é a margem da lei? Não, ainda bem que você falou, a margem da lei. Presidência, agradeço a presença dos senhores e das senhoras. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. A reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a... Debater, efetivamente, ou melhor, a efetividade da lei 23.869.2021, que dispõe sobre a isenção de ICMS na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamento, colete à prova de balas, equipamentos e apetrechos dos integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a efetividade da lei 23.869.2021, que dispõe sobre a isenção de ICMS na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamento, colete à prova de balas, equipamentos e apetrechos, por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública, mediante convocação do secretário de Estado de Fazenda e os senhores Ricardo Luiz de Oliveira Souza, diretor de orientação e legislação tributária, Marcelo Hipólito Rodrigues, superintendente de tributação, Oswaldo Laje Escavasa, subsecretário da Receita Estadual, e Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto da Fazenda, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a real implementação da referida lei, considerando o compromisso durante a audiência pública da Comissão de defender a aprovação do texto junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. A presidência já registrou a presença aqui dos convidados, também da ilusa deputada Celise Laviola, e na qualidade de coautor do requerimento que deu origem à audiência pública, passo a fazer as considerações iniciais. Secretário, nós seremos aqui bastante objetivos, e é um pedido também que eu faço aos nossos presidentes, sindicatos e associações, já que o tema é um tema muito focado, e a gente não vai fugir aqui do objeto do requerimento, para que realmente a gente possa obter as informações e os esclarecimentos necessários. Secretário, o senhor esteve aqui em audiência provocada também por essa reunião, audiência, deixa eu olhar aqui a data exata da audiência, para que a gente não tenha, não cometa aqui nenhuma, aqui as notas está aqui gráficas, do 19 de outubro de 2021. E aqui também, nós tínhamos aqui diversas associações, sindicatos, que participaram dessa audiência pública. Durante a audiência pública, o senhor foi questionado por esse deputado, e trouxe aqui informações, dando conta, secretário, do empenho e do compromisso que o senhor faria buscando uma solução. Está aqui a página 27, deputado Asselho Zaviola, da 33ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, no dia 19 de outubro de 2021, às 9h30. Eu faço questão de pegar isso para deixar isso documentado, notas está aqui gráficas, são documentos aqui da Assembleia, documentos oficiais da Assembleia. E passada a palavra para o senhor, o senhor disse o seguinte, bom dia a todos, aos presentes. Eu gostaria de iniciar a minha fala, antes de entrar na apresentação, dizendo que acho que há uma convergência de divisão. O Estado quis, sim, que essa lei tivesse efetividade. O fato é que foi sancionada pelo governador. Então, está aqui, doutora Camila, as falas do secretário, anotas está aqui gráficas, então, a transcrição é na íntegra, feita pela nossa competente taquigrafia aqui da casa. Eu vou aqui evitar de fazer aqui a leitura de todo o trecho, vou fracionar, mais adiante, o secretário diz, não é o governador que não está cumprindo a lei. Ele a sancionou. Ele entende que é meritório o projeto de lei, só que a questão é que temos uma formalidade a ser seguida e não podemos superá-la. Mais adiante, nós questionamos o secretário, o requerimento e vamos ver aqui o que nós temos aqui de trecho da nossa fala. Insistir nisso porque o Estado é favorável à lei. Em nenhum momento o Estado de Minas não trabalhou para que a lei fosse aprovada. Então, aqui, novamente, o secretário reafirma. Ele trabalhou, sim, para que a lei fosse aprovada. Mais adiante, a gente pode conversar e levar novamente ao CONFAS. O Estado apoia. Eu vou insistir. Não é uma questão de não apoio. Ao contrário, entendemos que sim. Mais adiante, continua o secretário. Não há problema. Vamos, sim, levar. A gente terá uma reunião ordinária em novembro e poderemos levar o tema a uma reunião extraordinária, caso haja. Então, a gente o leva novamente. A gente busca novamente. Vou insistir. O Estado é favorável a esse projeto de lei. Na verdade, o secretário está se referindo à lei. Não era mais projeto. Então, os trechos que... Mais adiante, o secretário, ao ser questionado por esse presidente, diz o seguinte. Levamos, levamos, assumo esse compromisso publicamente. A gente leva novamente o pleito com relação a isso. A gente insistindo que o secretário defendesse essa questão lá em Brasília. Eu vou pedir à TV, aqui, à nossa assessoria de som e imagens, que possa exibir aqui o vídeo. No vídeo, contendo essa principal fala do secretário, secretário de Fazenda, o doutor Gustavo de Oliveira Barbosa. Por gentileza, vamos exibir o vídeo. O doutor Gustavo de Oliveira Barbosa. O doutor Gustavo de Oliveira Barbosa. O doutor Gustavo de Oliveira Barbosa. e participativo que Меняza Barbosa, que 행unera Badaga Barbosa. Aragala Barbosa, que é um estúdio importante. Então, oítor Gustavo de Oliveira Barbosa. O doutor Gustavo de Oliveira Barbosa. O doutor Gustavo de Oliveira Barbosa. Impara o sindicato à lei November. Agora vamos ver. Agora vamos ver. Obrigado. 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 Com o seguinte ofício, manifestação sobre o requerimento número 9125, que é o requerimento a gente reforçando o apelo do secretário em relação a essa questão. O senhor responde com o seguinte teor, com os meus, senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, reporto minha solicitação inserida no requerimento 9125, 2021, de autoria do deputado José Rodrigues, encaminhada à secretaria por meio do ofício 2209 de 2021, para informar-lhe que o pleito foi recebido com todo o apreço, sendo analisado pela superintendente de tributação, Sutri, a subsecretaria da Receita Estadual, resultando da nota técnica. Na oportunidade, ressalto que a secretaria permanece à disposição de vossa excelência para outras informações, se fizer necessário. Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Fazenda, Estado de Fazenda. A nota técnica está aqui. É a nota técnica que o secretário encaminhou em resposta ao apelo que nós fizemos em face desta audiência pública e da resposta dada pelo secretário, que está aqui nas notas taquigráficas, e também. E aí, vem aqui fazendo uma exposição. E aí agora os senhores adjuntos, o superintendente, o diretor, vão entender por que que os senhores foram chamados aqui. Assina a nota, Ricardo Luiz de Oliveira Souza, o diretor de orientação e legislação tributária. Está aqui, não é? Ok. O senhor Marcelo Hipólito Rodrigues. Lá. Oswaldo Laje Escavaza. É. É esse que está com o problema de cirurgia. E Luiz Cláudio Fernandes Lourenço, secretário de Júnior. Ok. Os senhores assinaram a nota. E essa nota, para surpresa nossa, doutora Camila, a senhora que é operadora do direito, doutor Márcio Lopes também, que é advogado, e outros tantos aqui que operam o direito, né? Assim como a nossa douta consultoria, que aqui se encontra. Diz o seguinte, mérito, inicialmente cumpre consignar que o governador do Estado sancionou na íntegra o texto da proposição de lei 24.821, que resultou na aprovação do projeto de lei 1067 pela Assembleia Legislativa, sendo transformado na lei 23.869 de 4 de agosto. E aí segue as fundamentações. Já na página 2, o Trossin solicitou na eventualidade de não ratificação no entendimento da CEF, que a AGE imita parecer jurídico orientado sobre os quais procedimentos poderão ou deverão ser adotados em face da lei 23.869. Sendo certo que, no momento da elaboração da presente nota técnica, ainda não há manifestação formal do órgão consultado ou assegna a matéria. 1. Da inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da isonomia tributária. 2. Da inconstitucionalidade por inexistência de convênio ICMS celebrado no Oto Nacional. 3. Da inconstitucionalidade por inexistência de convênio ICMS celebrado no Oto Nacional. 4. Da inviabilidade da regulamentação e aplicação do dispositivo manifestamente inconstitucionais da lei 23.869. Bom, o que nos deixou perplexos, secretário, é que o senhor, após fazer os compromissos, mandou para cá uma nota técnica, assinada aqui pelos quatro senhores já nominados, dizendo que ela é inconstitucional. Mas, o mais engraçado, doutora Camilio, eu estou aqui com a mensagem 210-2022, de 15 de julho, o governador do estado, Romeu Zema Neto, manda o seguinte, com os meus cordiais cumprimentos, comunica a vossa excelência, senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, o povo mineiro, decidiu opor veto total por contrariedade ao interesse público à proposição de lei 25.169, de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, ouvidas as secretarias de governo, secretaria de planejamento e gestão, CEPLAG e advocacia geral do estado e a consultoria técnico-legislativa CTL e demais secretarias e órgãos. Primeiro fato comunicado. Um outro veto do governador, a mensagem 215, ele vai dizer o seguinte, decidiu opor veto parcial por inconstitucionalidade à proposição de lei 175-2022, que altera a lei 5.301, estatutos militares, ouvidas secretarias de estado e de governo, a secretaria de planejamento e gestão, CEPLAG, a advocacia geral do estado, a consultoria técnico-legislativa e as demais secretarias e órgãos afetos à matéria. secretário, quando o governador sancionou a lei 23.869, também consultou os mesmos órgãos e o governador sancionou. Eu estou assim, perpétuo, sem entender que o senhor fez um compromisso e depois mandou uma nota técnica. Eu quero dizer aqui ao senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto, ao senhor Marcelo Hipólito Rodrigues, superintendente, ao senhor Ricardo de Oliveira de Souza, que são aqui as pessoas que se encontram, que até que se prove o contrário, quem fala que é uma lei inconstitucional é o STF. Ou eu estou equivocado, doutora Gamília? Que declara inconstitucionalidade. Agora, nesse caso, a aberração é maior, porque o governador sanciona. Qual é a maior autoridade do poder executivo? O governador. Quando ele vai sancionar uma lei, ele ouve todos esses órgãos envolvidos, inclusive a GE. E aí o que a gente recebe de uma resposta é dizendo que ela é inconstitucional. Então, secretário, nós resolvemos convocar a nova audiência pública para saber qual é o posicionamento do senhor. É o primeiro que o senhor assumiu aqui publicamente e disse, assumo publicamente, que eu acho necessário até repetir o vídeo para o senhor. O senhor sabe o que o senhor disse, as notas taquigafas estão aqui, para saber qual será a resposta que o senhor vai dar. O senhor vai continuar empenhado em buscar uma solução ou o senhor vai ficar com a nota técnica? Porque os senhores aqui que eu acabei de nominar, Luiz Cláudio Fernandes, Lourenço Gomes, Marcelo Hipoto Rodrigues, Ricardo Luiz de Oliveira Souza, os senhores não são autoridades para falar que lei é inconstitucional. O senhor não tem competência nenhuma para falar que ela é inconstitucional. Nenhuma. Quem tem competência é o judiciário. E nós estamos tratando de lei estadual. Não foi assim que o governador fez em relação aqui à questão do regime de recuperação fiscal? Tentando enfiar a goela abaixo, secretário, dos servidores, de qualquer forma, tentando enfiar. Então, eu assim, estou estarecido. Sabe por quê, secretário? A gente, o que rege, e é o que a gente aprende, doutor Marcio Lopes, aqui doutor Flávio, doutora Camille, eu estou falando em relação aos senhores e senhoras, a própria deputada Celisa Viola, que também é do ramo, o que a gente aprende na escola de direito, doutor Marcio Lopes, é o que rege as relações é o quê? A boa fé. É isso que nós aprendemos em direito civil, porque se a gente não tivesse a boa fé, o Emerson, seria um mundo sem lei, um mundo do cão, todo mundo desconfiava de todo mundo, não tinha sequer, coronel Doro, aquela expressão, fio do bigode, pegou na mão, em que pese, eu não sei se eu posso falar isso desse governador, viu, secretário? Porque eu tenho uma ata aqui que mandou o secretário dele assinar, consultado com antecedência no dia 22 de novembro de 2019, e ele simplesmente ignorou e rasgou a ata. Então, eu quero saber do senhor qual é a posição que o senhor vai adotar. É a nota técnica dizendo que a lei é constitucional ou é um empenho do senhor? Porque nós continuamos, como o senhor disse aqui, falou várias vezes, o senhor disse várias vezes, o governo quer sim, o governo tem boa vontade sim. Qual que é? É a primeira fala do senhor ou é a nota técnica dizendo que a lei é constitucional? com todo o respeito que tenho ao senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, senhor Marcelo Hipólito Rodrigues, ao senhor Ricardo de Oliveira Souza e também é o senhor Oswaldo Lages Cavazza, todo o respeito que eu tenho à pessoa dos senhores, os senhores não são autoridades para dizer se lei constitucional ou se não é. Até porque os senhores estão subordinados ao governador. Quando o governador sanciona uma lei, ele consultou ali toda em que pese ele ter feito aqui uma lambança deputada Celis desse veto aqui no projeto que vossa excelência votou favorável, eu votei, que diz respeito à publicidade do índice. Que aqui assim que foi uma uma excrescência em 23 anos e meio de mandato coronel Doro. Eu nunca vi um governador fazer o que ele fez aqui. Por quê? Porque a lei era constitucional, era legal, o próprio deputado Guilherme da Cunha quando votando ela na CCJ disse assim, é, esse projeto vai trazer um grande incômodo para o governo, mas ele é constitucional, eu tenho que votar. Votou na CCJ, votou na fiscalização, votou duas vezes em plenário. E aí o argumento pífio, pífio, o argumento do Romeu Zema, dizendo uma vez que os servidores estaduais passam e ia trazer um desgaste do ambiente organizacional e uma inquietação, dizer que o servidor publicar, doutor Márcio Lopes, que o ano anterior, para efeito da revisão geral anual, o índice aferido pelo IPCA, que é um índice usado pelo governo, seria de X por cento. Isso, mas é por quê? É porque ele sabia, e nós sabemos por quê nós apresentamos o projeto, para não ficar com a Oranel Dório. Todos os anos, essa luta ingloria com o Poder Executivo, enquanto todos os outros poderes e órgãos fazem a revisão geral sem guerra, sem cansaço, sem nada. Então, os argumentos aqui são pífios para essa aqui. Tanto é que, no momento adequado em que a pauta for destravada, nós derrubaramos esse veto. Porque, até os deputados da base de governo, ao tomar conhecimento das razões do veto, eu falo assim, realmente, essa aqui não tem como acompanhar a manutenção do veto. Porque, de tão inescrupuloso o que foi o fundamento. Então, secretário, a pergunta objetiva que eu faço para o senhor é o seguinte, os servidores da segurança aqui, muito bem aqui, representados pelos seus sindicatos e associações, quero ouvir do senhor qual a posição. O senhor vai continuar tentando lá no CONFAS? E eu entendi quando o senhor disse. Olha, deputado, existe uma lei federal que a gente aprova no Estado, mas a lei diz que tem que submeter o crivo do CONFAS. Eu entendi e, obviamente, eu não sou nenhum uma pessoa que não vai compreender isso. Existe um comando de uma lei federal que tem que submeter o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, para que aquilo seja deliberado. E que a deliberação tem que ser unânime, senão não pode aprovar a isenção. Até aí está tudo bem. Só que nós pedimos o senhor secretário que fosse empenho. Pedimos ao governador o empenho. porque enquanto nós estamos lá com os outros poderes de órgão, com auxílios disso, com auxílio daquilo, nós apresentamos essa proposta, secretário, na mesma lógica do taxista. Taxista tem isenção de IPI e de IPVA. Por que ele tem? Porque ele usa o carro para quê, gente? Para trabalhar. Arma, secretário, é ferramenta de trabalho. algema, munição é ferramenta de trabalho. Colete é instrumento, equipamento de trabalho. Por isso que nós estamos pedindo ao Estado. Pedindo ao Estado que reconheça, que tenha coragem, tenha boa vontade, falar, olha, adianta o governador bater no peito, ir para o Instagram, para o TikTok, fazer propaganda, que aqui é o Estado mais seguro para se viver, reconhecido, sem que no momento que ele poderia, enquanto governador, porque uma coisa é o senhor ir, outra coisa é ele também ligar para o governador do Estado, falar, olha, pede o seu secretário para votar favorável, pede o outro aí, porque ele é governador do Estado, nós sabemos o peso que isso tem. Quer dizer, então, que ele só é bom para dizer que a segurança pública vai bem para tirar dividendos políticos. Na hora do reconhecimento, ele não se empenha, porque o que nós pedimos ao senhor secretário foi empenho. Eu sei perfeitamente que todos aqui são adultos, são maduros, compreende aqui tudo que eu falei. O que nós queremos do senhor? Empenho. Então, eu passo a palavra para o senhor secretário. para que o senhor possa nos trazer aqui qual que nós vamos ficar. Nós vamos ficar com a nota técnica falando que ela é inconstitucional, já que nem o senhor pode falar que ela é inconstitucional também, porque o senhor está subordinado ao governador. Os outros auxiliares do senhor, muito menos, também não podem, não têm competência legal para dizer ou para afirmar. Quer saber do senhor qual que nós vamos ficar com o empenho do senhor, com a boa vontade, ou nós vamos ficar com a nota técnica. O senhor tem a palavra, secretário. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde, deputado Celise. Boa tarde a todos representantes da segurança. Boa tarde aos membros da fazenda que estão aqui presentes. Deputado, conforme foi falado aqui, o senhor colocou aqui o vídeo, nós levamos em dezembro um novo pedido, inclusive eu lembro bastante em que eu não lembro qual pessoa pediu para não levar numa reunião extraordinária, para levar numa reunião ordinária, porque a gente teve até uma extraordinária, mas a gente levou na ordinária em dezembro, deixa eu ver aqui a data especificamente de dezembro, na reunião de nove do doze de dois mil e vinte e um do CONFAES, foi levado a esse pleito e novamente o pleito foi recusado. Com relação a o que o senhor perguntou, o que esperar da Secretaria de Fazenda, do governador, continuamos com a mesma diretriz, mesmo quando entendemos como sim adequado o projeto de lei, inclusive colocar aqui para o senhor, se for desejo, novamente levaremos, o governador sim conversou com alguns, ele não conversou com todos os governadores, ele não conversou, ele conversou com alguns governadores, aqui eu não tenho, mas eu posso depois ver, agora, tem governador que tem posição diferente, então, não adianta haver uma abordagem que o próprio governador do seu Estado tem a sua autonomia e ele entende como não adequado, não é a posição do governador, tanto é, insisto, se for desejo, podemos novamente levar ao CONFAIS essa demanda e fizemos de acordo com o que foi combinado, deputado, levamos uma reunião ordinária, com empenho, o senhor mesmo colocou, a própria assessoria do senhor nos auxiliou na elaboração de argumentações para ser levada, levamos as argumentações, mas elas não tiveram, não conseguiram sensibilizar todos os Estados lá e, como o senhor mesmo frisou, a aprovação do CONFAIS depende de aprovação unando para esse tipo de matéria, então, assumo aqui, novamente, com o senhor, o compromisso de levar numa reunião ordinária, como foi o pedido da outra vez, na próxima reunião ordinária, leva o pleito com relação a essa pauta e faremos o mesmo trabalho, ligar para secretários, quando se faz um pleito, se levam uma proposta de convênio, deputado, se faz isso, se trabalha com alguns secretários que são formadores de opinião, você tendo a trazer, a gente se compromete a fazer isso novamente, então, só reforçando que sim, a visão permanece no sentido de apoio a esse pleito. Agradecemos, secretário, porque o que os servidores esperavam do senhor não era outra coisa diferente, nós esperamos do senhor é exatamente o que o senhor acabou de falar, e que o senhor leve o nosso pedido ao governador do estado, eu vou pedir aqui ao doutor Flávio que elabore o requerimento com base na fala do senhor e com base na audiência publica realizada na data de hoje e o compromisso firmado pelo secretário de fazenda Gustavo de Oliveira Barbosa, seja oficiado o secretário pedir de providência solicitando novo apelo ao secretário para envidar esforços junto aos secretários de estado de fazenda dos demais estados da federação bem como um pedido para envidar esforços do próprio governador Romeu Zema portanto o requerimento uma cópia vai para o secretário de fazenda e outro para o governador fazendo aqui a solicitação de empenho que é isso que nós precisamos nós precisamos levar a efeito se os taxistas tem isenção o que o policial não pode ter principalmente em tempos difíceis em tempos onde não há reposição da inflação da forma que deveria ser justa principalmente para esse para essa categoria de servidor que são os profissionais de segurança pública presidência indaga algum representante de associação ou sindicato se desejam fazer uso da palavra nesse momento doutora Camille presidente do Sindepo Minas a senhora tem a palavra boa tarde a todos cumprimentando a mesa diretora ao presidente da comissão deputada Feliz Laviola bem eu corroboro com a argumentação do presidente desta comissão reforçando a necessidade de que seja renovado o pedido da isenção do ICMS para as forças para os servidores das forças de segurança pública na aquisição de armas munições petrechos coletes enfim tudo que é tratado na lei que estamos discutindo a lei 23 869 por se tratar primeiro de instrumento de trabalho nem todas nem todos os policiais tem equipamentos adequados por exemplo colete a prova de bala já debatemos inúmeras vezes aqui nessa mesma assembleia na comissão de segurança pública sobre os coletes da prova de bala que são vencidos etc munições o número de munições que é fornecido a cada um dos policiais é pífio é chega a ser é jocoso o número de munições que é dado que é pago para cada policial civil falo pela polícia civil melhor dizendo falo pelo policial civil é pelo delegado de polícia que tem quando muito um pente de nove milímetros dois pentes de nove milímetros tão somente como carga para trabalhar então é necessário sim então eu quero acreditar viu secretário eu quero acreditar no empenho de vossa excelência e no empenho do governador quero vou dar esse voto de confiança de que vocês farão gestões junto aos demais estados aos demais governantes aos demais secretários de fazenda no sentido de aprovar essa isenção pelo confas muito obrigado agradecemos a doutora do governo era a posição do governo de forma clara e objetiva indago algum outro integrando a segurança por gente que microfone ali Vladimir sem sair do foco e de forma objetiva senhor Vladimir Dantas presidente do sindicato policiais penais de Minas Gerais senhor tem a palavra boa tarde a todo mundo tá funcionando aí o microfone bate aí meu bate será que tá ligado lá também bate aí Boa tarde boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar ao presidente e a todos que estão presentes aqui todas as autoridades nossos colegas representantes de classe vou ser bem breve só fazer alguns questionamentos aqui pra equipe de governo é o nosso instrumento de trabalho porque que nós não temos direito a ter acesso a essa isenção do instrumento de trabalho fica essa pergunta e outra nós não estamos pedindo um favor não pelo amor de Deus gente vamos ter mais olhar clínico pros operadores de segurança pública que já estamos já tão sucateado esse ano nós já sofremos pra caramba sobre as perdas inflacionárias o governo não nos ajudou o governo não se posicionou favorável para os operadores da segurança pública vetou o nosso reajuste que foi digno não foi nada errado nós não estamos pedindo favor que não e outra quem colocou esse estado o estado mais seguro do país foi nós se os senhores mas as senhoras hoje quem está nos ouvindo aí tem segurança hoje é devido ao esforço ao empenho de todos os colegas da segurança pública também das outras carreiras mas eu estou falando da minha carreira da segurança pública então essa isenção é o mínimo que esse governo pode fazer para esses operadores de segurança pública é o mínimo então fica aqui esse questionamento fica esse pedido eu acho que já era para ter sido feito desde ontem desde antes muito obrigado aí a todos uma boa tarde obrigado obrigado Vladimir algum outro presidente do sindicato da associação doutor março lopes com gentileza com a vontade tomás lopes é assessor jurídico do centro social dos cabos soldados representando esse ato o sargento oliva o senhor tem a palavra primeiramente é um prazer mais uma vez com vossa excelência que em cumprimento os demais a pessoa do senhor sargentíssimo deputado sargento rodrigues excelência eu queria fazer uma pergunta para vossa excelência vossa excelência disse que já levou esse caso a debate a votação a gente sabe que a lei federal realmente exige que seja aprovado por unanimidade senão não se pode tornar prático a aplicação mas a minha pergunta é nessa reunião quantos estados ou quantos secretários de estado foram desfavoráveis a essa a esse a essa lei a essa isenção porque a minha pergunta se nós tivermos lá se não tivéssemos lá cinco secretários de estado que não foram né contrários a aprovação eu acho que não adianta levar isso novamente lá viu senhor deputado senhor me desculpa mas eu acho que levar lá não vai resolver o problema se você tem sete dez que não estão favoráveis a isso eu acho que a gente tem que fazer primeiro um trabalho um trabalho né junto a esses secretários e aí sim aí sim levar pra votação porque senão vai continuar sendo chover no molhado vai chegar realmente se o ceará se o secretário de 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 finanças ceará dizer não acabou não está aprovado porque a lei federal exige a unanimidade então eu acho que primeiro a gente teria que saber quantos hoje secretários são contrários a isso pra fazer um trabalho junto a eles a esses estados pra depois levar pra aprovação porque eu não acredito que se levar vai ocorrer é a aprovação por unanimidade eu acredito que mais uma vez a gente vai ter ela indeferido muito obrigado minha pergunta era só essa é saber ok passo a palavra pro secretário Gustavo de Oliveira Barbosa bom com relação a dinâmica no confaz o primeiro estado se coloca contrário os outros estados já não 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 se posicionam mais que já tem um estado que já falou não e aí como há uma um trabalho institucional os outros estados não se não se pronunciam com relação a esse trabalho que o senhor falou o senhor está certo de conversar com secretários isso é feito alguns secretários tem pouco como eu coloquei pro deputado sargento Rodrigues aqui visão do próprio governador e de ser contrário mas a gente tenta trabalhar isso também e eu acho e aí de uma forma bem particular eu acho que a gente deve insistir eu 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 acho que mesmo tendo tido essa negativa e a gente sabe a gente está num outro momento é um momento a próxima se eu não me engano em setembro setembro a gente está num momento de véspera de eleição enfim há todo um processo que pode haver um outro tipo de sensibilização então eu mesmo eu entendo o que o senhor falou mas eu acho que valeria a insistência no sentido de tentar capturar esse novo momento não estou falando não posso assumir que teremos êxito mas eu acho que vale sim novamente tentarmos vale insistir novamente lá agradeço a resposta muito obrigado obrigado doutor Marcio mais algum sindicato ou associação deseja senhor Emerson presidente sindipol com gentileza senhor presidente sargento Rodrigues muito obrigado boa tarde boa tarde a todos da mesa eu gostaria aqui de fazer algumas considerações boa tarde a todos que estão aqui presentes primeiramente senhor secretário a polícia civil ela vem sucateada ao longo dos anos nós temos casos de colegas que faleceram que morreram em combate porque suas armas travaram e se o estado ainda não tem ação contra ele o estado terá justamente por esse fato de armamento que trava nós hoje utilizamos 99% das nossas armas são em bel a arma em bel a ponto 40 ela pesa em torno de 1 quilo e 300 gramas carregada e é isso que nós carregamos nós investigadores de polícia carregamos isso no dia a dia o que é um absurdo sem contar o armamento que trava os nossos coletes senhor secretário vencidos em sua maioria e os que não estão vencidos eles ainda não tem o tamanho adequado do policial porque infelizmente nós nós a polícia civil não compra o estado não fornece para a polícia civil o colete balístico que seja de acordo com o tamanho do policial ele simplesmente vai lá e compra o tamanho que ele acha que serve por exemplo o tamanho médio e compra para todo mundo então não serve as mulheres as nossas mulheres policiais não tem colete adequado para elas que existe uma diferença entre o colete masculino e o colete feminino então nós não temos essa diferença então acho que o governador do estado lógico que a pessoa do senhor sim fazer essa gestão fazer mas eu acho que o governador do estado assim como em outras ocasiões ele aprovou essa lei já sabendo que lá na frente ela não poderia ser aplicada porque senão ele já teria conversado com os demais estados para que aprovasse essa legislação e isso não foi feito e ele sancionou ela de muito bom grado para alguém que saberia que isso não passaria então essa é a consideração nós do sindipal vamos continuar trabalhando para isso e eu acho que o governo deveria realmente empenhar com relação a isso infelizmente o governador Romeu Zema ele tem mentido para nós para a segurança pública ele tem enganado o povo mineiro com relação às ações dele o que ele posta nas redes sociais não é a verdade do estado então nós gostaríamos realmente secretário que houvesse um empenho mas por parte do governador já que ele diz que vai que está se empenhando nisso é conversar mesmo com todos os governadores do estado nós temos estados por exemplo que quando o policial aposenta ele leva a arma dele ele ganha a arma dele aquela arma que ele trabalhava com ela então não é possível que existam governos de estado que não pensem em abater o ICMS para os profissionais da segurança pública comprar equipamentos de uso diário eu mesmo já tive problema com a minha arma em bel em bel.40 dela ter travado em uma troca de tiro e se eu não tivesse com a minha pessoal talvez eu não estaria aqui hoje para fazer esse desabafo para fazer essa reclamação então desde que o governo do estado ainda aumentou a alíquota previdenciária nossa de policiais civis e também dos policiais penais e dos sócio-educativos o nosso salário o nosso poder de compra caiu muito mais ainda nós pagamos uma alíquota hoje de 16% então isso é um absurdo e nós não temos sequer um abate no ICMS para comprar o equipamento de trabalho então fica aqui o nosso pedido o nosso apelo já que o governador do estado se diz tão preocupado com a segurança pública que hoje estamos o estado mais seguro do Brasil mas nós temos que fazer um estudo mais aprofundado disso que nós sabemos de várias ocorrências que se chegam com a natureza diferente e não estou falando que é culpa de um ou de outro não às vezes é por um erro do momento mesmo e não é mudada porque a estatística nossa ela é feita em cima do Redes e se ele não for mudado vai ficar aquela estatística tá muito obrigado deputado agradeço aí a participação e vamos continuar lutando obrigado muito obrigado Emerson sua contribuição foi muito importante tocando em um tema muito importante é a questão das munições do armamento e do próprio colete é bom que o secretário Gustavo ele ouça de quem está lá na ponta da linha e talvez já ouvi do deputado falar deputado o senhor não está lá na rua o senhor não está trabalhando o senhor já está longe da atividade policial já tem um bom tempo mas quando o senhor ouve a pessoa que está próxima o senhor tem uma noção do tanto que isso aqui é importante porque é preciso que o governo se convença da importância que isso aqui tem que às vezes se o próprio estado atrasa na compra de uma munição tem jeito na hora de troca de tiro o secretário busca a munição emprestada não na hora da troca de tiro não dá tempo não na hora da troca de tiro pega não o colete de onde? isso é equipamento de polícia quem é que vai ter um colete para te emprestar? então é bom que o senhor ouça esse tipo de relato até para que o senhor realmente internamente se convença olha realmente isso aqui é uma medida que é muitíssimo importante até para que o próprio governador porque o governador secretário não entende bulufas nenhuma de administração pública ele vai passar quatro anos sem entender e ele aposta que os seus secretários o façam não entende nada secretário absolutamente nada de administração pública é chegou a chamar o chefe da polícia civil de comandante geral da PM no meio de uma formatura de delegado de polícia não tem ideia como é que ele é ele não conhece nada mas quando ele contrata o secretário vou buscar o Gustavo de Oliveira Barbosa que eu sei que ele é o homem da área vou buscar a doutora Luísa Barreto porque eu sei que ela foi é cria da fundação João Pinheiro é é é aluna do professor Anastasia então vai encaixar vai encaixando o perfil então ele aposta nisso agora se os secretários adotarem uma posição fria tecnicista visando apenas números e não esquecendo que lá atrás tem um ser humano aqui na ponta da linha aí sim aí realmente por isso que é importante que o senhor ouça esses relatos indago mais algum presidente se deseja fazer luz da palavra ok podemos caminhar para o encerramento gente porque o compromisso que o secretário precisava fazer aqui hoje ele fez ok indago a luz deputada se deseja fazer luz da palavra não secretário o senhor deseja fazer mais alguma consideração final o senhor fica à vontade não só agradecer mesmo deputado oportunidade enfim estamos à disposição para qualquer debate obrigado presidência agradece também a presidência secretário presidência gostaria aqui de registrar e agradecer a presença do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa secretário da secretaria de estado de fazenda do senhor Luiz Carlos Fernandes Lourenço Gomes secretário adjunto da secretaria de estado adjunta de fazenda do senhor Marcelo Hipólito Rodrigues superintendente da superintendência de tributação da secretaria de estado de fazenda do senhor Ricardo Luiz de Oliveira Souza diretor da diretoria de orientação e legislação tributária da secretaria de estado da fazenda do coronel PM que é o R Geraldo Arnaldo Doro Pereira assessor de relações institucionais representando aqui a união dos militares de Minas Gerais do subtenente e diretor jurídico o doutor Márcio Lopes Vieira Vieira Lopes diretor jurídico do centro social dos cargos soldados da polícia militar e do bombeiro militar da doutora Maria de Lourdes Camille presidente do sindicato delegado de polícia do estado de Minas Gerais da senhora Luzana de Assis Moreira presidente do sindicato servidores públicos do sistema sócio-educativo do senhor Vladimir Batista Dantas presidente do sindicato policiais penais do estado de Minas Gerais do senhor Abel Silveiro da Silva Júnior diretor do sindicato periscriminais do estado de Minas Gerais do senhor Rodrigo Henrique Lira Dutra presidente da associação dos escrivães da polícia civil do estado de Minas Gerais do senhor Jarderson André de Souza diretor financeiro da associação central única dos militares da CUME presidência gostaria de agradecer a presença de todos e considerando que nós não temos coro para a votação de requerimentos nós temos uma audiência pública amanhã às dez horas já está convocada não é isso é isso mesmo amanhã é só matéria mas às dez horas né a presidência também então convoca extraordinária para as onze dez dez onze e meia e quatorze horas para que a gente possa votar aqui os requerimentos inclusive alguns que já estão represados desde a semana passada então a presidência renova aqui o apelo ao secretário para que ele possa somar esforços levar ao governador o nosso pedido levar ao governador o nosso apelo para que o governador possa fazer essa gestão tem certeza secretário se o governador pegar o telefone ligar para os vinte e seis governadores né dos estados e do distrito federal e fazer um apelo essa questão para mim aqui é uma questão que pacifica a relação com os servidores da segurança pública nós temos essa demanda há muito tempo a lei estadual já nos permite né é e o apelo né para que ele também não caia na tentação de impetrar uma ação direta de constitucionalidade com a própria lei que ele sancionou né porque tem hora que a gente vê algumas iniciativas do governo né assim que a gente fica preocupadíssimo com as posições preocupadíssimo então muito obrigado secretário ao senhor e aos demais a que representam o governo obrigado a deputada Celeste Laviola obrigado a todos os presidentes de sindicatos e associações cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã às onze às dez onze e trinta e quatorze horas para recebimento e votação de proposições da comissão determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos